Eu tô lhe falando, passou! Ah, essa vizcara será que isso? Não, tem isso que eu tenho que fazer! Mas os caras geladinhos estão todos aqui! Você me permite? Com licença, vou lhe dar uma rifa! Não! Não! Eu vou chamar a polícia! Ô, delegado! O que é isso? Tá presa por invasão de domicílio! Tá lelê, mané? Olha aqui, a senhora me respeita! Tá lelê, mané? Me respeita! Eu acho que tá havendo algum engano. Sua confissão tá toda aqui. Gravada em detalhes. Eu empurrei o Zé Carlos de cada baixo. Vai morrer o dia infarto. Mas porque eu deixei. José Gilmar de Souza, um taxista de idiota. Eu tô me metendo uma fria. E acabou no fundo de uma piscina de motel. Péssimo, digamos.